Sim! Pai, a Marulita aqui! Todos aqui! Lá, tipo, ela tem que ficar com o teu quarto de luz! Não! Sim! Não! Sim! Não! Que burro, meu! Ó, ela vai acabar no rosto! Meu! Ela não atrapa! Parabéns! 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 Quem combateu? Espera, espera. Tenho que filmar essa borbulha. Não é chato. Vai, pede uns beijos. Vai, vai. Morte a bela e pede um beijo. Não. Seis. 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 Mas é fixe. Não. 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 Para que? Aqui estão à frente. Tchau. Tchau. Canta lá a horduga. Vai, quer lá. Vai lá. Vai, quer lá. Emano, não vai acontecer. Emano, corta tudo. É... Deixa lá, é o que me dá. Não, faz um corte para tirar tudo.